Olá, meus amigos do canal, Juninho aqui. Hoje é dia 21 de 3 de 2019, sem primeira tarde. Eu queria fazer um vídeo rápido, a pedido de um inscrito do canal, que falou para falar um pouco mais sobre esse subciclo de proteção. Você está com um pouco de dúvida, então como pode ser a dúvida de outras pessoas, eu vou fazer um vídeo rápido aqui. Bom, eu reservei aqui duas variedades aqui, já tracei para não consumir muito tempo do vídeo. Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente você tem que estar ciente qual tempo gráfico que você vai operar, né? Você vai fazer os estudos, vamos lá. Você tem que fazer os estudos no tempo gráfico maior e executar no tempo gráfico menor, lembra? Então você pode fazer do diário, você faz os estudos no diário para o H4 e executa no H4. Ou você faz os estudos no H4, que esse D1 para o H4 seria mais um swing, né? Aí o H4, você fazendo os estudos no H4, executando no H1, seria mais um position, né? Aí você fazendo os estudos no H1, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. No H1, executando no M15, seria mais um intraday aí, mas não necessariamente você vai fechar no mesmo dia a ordem, né? Porque às vezes você pega um movimento bacana, que demora mais tempo, então é mais um intraday. Ou você pode fazer os estudos em M15, traçar os estudos em M15 e executar em M1, que seria o scalp, né? No nosso caso aqui, vamos fazer no H1. Vamos traçar os estudos em H1 e executar em M15. Então, para não consumir muito tempo do vídeo, eu já fiz os traçados aqui, mas eu vou explicar. O que eu fiz aqui? Eu achei um fundo aqui, cheguei agora, achei um fundo aqui e um topo aqui, certo? Olha, testou aqui, fechou aqui, testou aqui de novo, tá vendo? Então, para mim, mostra o que é um topo legal. Tracei aqui. O que eu fiz? Projetei esse canal para cima. Beleza. O que seria aqui, então? A nossa zona neutra, porque está vindo uma pernada de baixo aqui, né? O mercado já está vendido. Então, para retornar para uma compra, tem que passar para a zona neutra aqui. Aqui seria uma compra. Despararia uma compra, romperia esse nível. Mas o mercado está bem mais vendido aqui, né? Está bem mais próximo da venda. Aqui seria o nosso alvo para compra. E aqui o nosso alvo para venda, certo? Beleza. A gente já definiu os alvos aqui, já traçou os estudos. Tudo em H1. Agora, o que você faz? Você vai para M15, vai para o tempo gráfico menor para você conseguir encontrar o seu subciclo. Certo? O que você faz aqui em M15? Beleza. Nos últimos candles aqui para trás, você procura uma consolidação legal para você buscar uma consolidação, entendeu? Para você medir uma consolidação. Isso vai ser o seu subciclo. Certo? Aqui, ó. Peguei uma consolidaçãozinha legal. Nem muito pequena, nem muito grande. Você tem que entrar naquele bom senso também. Mesma coisa dos canais, entendeu? Não posso pegar um negócio muito pequeno aqui que não vai funcionar. Nem é um negócio muito grande que vai ficar igual o canal maior. Então, pegue uma consolidaçãozinha bacana. O que você faz? Projeta ela, mede ela aqui. Pega ela e projeta a partir da sua entrada. Bom, vamos supor que o preço vai vir aqui e vai romper esse nível. Vamos vendo aqui a venda, lembra? Beleza. Aqui a gente entrou numa venda. Pega o seu subciclo. Você projeta ele a partir da sua entrada, certo? Traça certinho ali um canalzinho que vai ser seu subciclo. Aqui é meu subciclo. Pronto. Já tá traçado aqui já. O que eu vou fazer aqui dentro? O preço? Eu entrei. Fiz a entrada, tá aqui. Entrei no quadro de aceitação, né? Primeiro stop sempre acima da zona neutra, certo? Aí, beleza. Se você entrou, o preço já voltou, cara, paciência. Stop acontece. Não se desespere. Se você traça certinho aí os canais, tudo bonitinho. Se rompeu aqui o nível, fez a entrada e voltou. É stop e não tem ponto de correr. Continua fazendo a mesma coisa. Se o preço rompeu aqui, beleza? Ele veio batendo 50% desse subciclo aqui e voltou, também é stop. É os dois únicos casos que você toma stop usando esse subciclo, entendeu? Então, por isso que é bem bacana ele, que ele te protege de tomar um stop rematureiro. Então, o preço veio, rompeu aqui os 100%. Agora, no momento, o preço rompeu aqui. Beleza. O preço está aqui. O que você vai fazer? Vai projetar o seu subciclo para baixo, mais 100%. Vai projetar o seu subciclo para baixo aqui. O que você vai fazer com o seu stop? A partir do momento que ele rompeu aqui esse 100% do subciclo, opa, você já consegue tirar o risco da operação, né? Já traz o seu stop no zero a zero aqui. Já fica protegido essa operação. Entendeu? Então, é recomendado você a cada 100%. Esse é o seu gerenciamento no pós-trade. Depois que você fez a entrada, vai para o subciclo, no tempo gráfico menor, e vai a cada 100% do subciclo. Porque eu fiz bastante testes aí. Tentei a cada 50%, mas fica muito apertado, entendeu? Para você conseguir surfar um movimento grande. Então, você fazendo a cada 100%, te mantém mais tempo na operação, entendeu? Rompeu aqui, beleza? Você está com o stop no zero lá. Agora ali, pô, rompeu aqui. O próximo nível. O que você faz com o seu stop? Morde mais um pouco. Ah, caramba, essas isquinhas fodas. Beleza? Você pega o seu stop aqui, traz ele mais para baixo. E assim vai, entendeu? E assim vai. Rompeu, vai elevando os níveis. E assim vai surfando. Sempre respeitando zona neutra. Porque isso vai te manter na operação mais tempo. Vamos ver uma outra aqui. Um exemplo também. NH1 para M15 também. Mesma coisa. O que eu fiz aqui? Eu achei um fundo. Achei um topo aqui. Está vendo? Parece que testou aqui, testou aqui. Então, mostrou aqui para mim um topo. O que eu fiz? Projetei para cima. Esse canal. Então, ali é a nossa zona neutra, certo? Aqui é a nossa zona neutra. Como ele já veio de uma pernada, consolidou, está mostrando uma queda aqui para nós. Ele já rompeu. Já deu uma venda, se for ver aqui. Se for traçar esse canal. Então, está mais para venda do que para compra. Aqui é o nosso alvo para venda. Para compra, desculpa. Nosso alvo para compra. E aqui é o nosso alvo para venda. Beleza. Fez os estudos? Já projetou alvos? Achou os canais de referência? Tudo em H1? Beleza. Vamos para M15. Aí lá em M15 o que você vai fazer? Você vai procurar o seu subsículo de proteção. Está vendo? Então, o preço está aqui. Você pega os últimos candles para trás aqui. Vê uma consolidaçãozinha. Nem muito grande, nem muito pequena. Eu gostei dessa daqui. Está vendo? Está até que legalzinho. Beleza. Mede ela. Aqui é um topinho, aqui é um fundinho, certo? Pega ela e projeta a partir da sua entrada. É o mesmo esquema. Cara, esses coisinhos são um cacete. Beleza. Está aqui o meu subsículo. Agora, vamos supor que o preço vem aqui. A gente entra vendido aqui. Beleza. Nossa venda foi aqui. Está vindo ou rompeu. Você pega o subsículo. Projeta ele aqui a partir da sua entrada, certo? Não é a partir do canal aqui de H1. É a partir da sua entrada, o subsículo. É um detalhe que não pode deixar de fazer. Beleza. Aqui é 100%. Fez a entrada, stop lá em cima. Na zona neutra, acima da zona neutra aqui. Beleza. O preço rompeu. É aquele quadro da aceitação. Se ele voltar a partir da sua entrada, é stop. Se ele bater a 50% e voltar, é stop. Se o preço romper esse 100% do seu canal aqui, do seu subsículo, show de bola. Aí você pega o seu subsículo, projeta ele para baixo, mais 100% e assim vai, entendeu? E pega o... Pega o seu stop e traz ele para o 0 a 0. A partir do momento que ele rompeu 100% do canal, certo? Rompeu 100% desse canal aqui. O preço está aqui. Traz o stop para o 0. Beleza. Essa operação já não perco mais. Está protegida. E assim vai. E assim vai surfando, entendeu? Sempre respeitando a zona neutra, cara. É um conselho que eu dou aqui. Isso te mantém na operação. É dureza. Você está comprado no movimento de alta e você sai da operação e ele vai mais mil pontos a seu favor. Nossa senhora. Isso dá uma dor de cor no violenta. Então, basicamente, é isso. Olha aqui um exemplo. Aqui eu consigo ver certinho, por exemplo. Nessa pernadinha aqui. Está vendo como o preço volta a testar a região de zona neutra? Aqui eu consigo ver. Está vendo? Aqui tem um, por exemplo. Vou fazer um meio rápido aqui. Aqui tem um topo. Aqui tem um fundo. Você percebe que o preço veio aqui, romper a zona neutra? Ele veio testar aqui a zona neutra? Está vendo? E ele está na pernada de alta já. Então, por isso que é importante você sempre ir respeitando os stops. Colocando sempre na zona neutra. Você põe o stop aqui, você já sai da operação e ele continua. Entende? Então, o subciclo, ele te proporciona isso. Ele mantém você respeitando aqui e sempre se protegendo de tomar um stop prematuro. Sendo que não deu tempo de você colocar o stop no zero, né? E é isso aí, galera. Então, eu queria deixar esse vídeo aí gravado para ajudar quem está começando, quem está partilhando no início e está meio com dúvida. Então, eu tenho as modalidades. Escolha a sua aí, né? Cada um tem o seu dia a dia aí, né? Os seus horários de trabalho e tal, os seus afazeres. Então, tente se adaptar ao seu dia a dia aí, ó. De diário para H4 é bem mais lento, cara. Você vai operar pouquíssimas vezes, entendeu? Os rompimentos vão ser menores. De diário para H4, que é mais o swing. De H4 para H1, que é mais o position. Então, é a cada quatro horas uma vela aqui, cara. Então, você entendeu? Você não precisa ficar o tempo todo aqui na frente do computador. Você entende? Para quem trabalha, eu acho um pouco melhor. Ou para quem quer fazer scalp. Tem, ah, eu tenho três horinhas, quatro horinhas durante a noite. Tente fazer de M15 para M1, entendeu? Conforme você... Não tem boca, velho. Você tem que ir testando, você tem que ir treinando aqui, você tem que ir fazendo. Dessa forma, você vai se encontrar, né? Do jeito que você se agrada mais, do jeito que lhe agrada mais, né? Eu fiz vários testes. Eu, no meu caso, eu gosto mais de operar em H1 mesmo. Que é um gráfico meio que rápido, né? Digamos assim, entre aspas, né? Uma hora cada velhinho. E quanto maior o tempo gráfico, né? É menos ruído. É um movimento mais confiável. Olha que pernada bonita aqui de alta, ó. Imagina se você está acompanhando essa queda. Beleza, ó. Ele deixou um fundo. Ele começou a corrigir. Meu, aqui eu já consigo ver que foi entrada, ó. Sem traçar os canais. Aqui, para mim, ó. Ele rompeu a zona neutra. E aqui tem um canal, ó. E aqui tem outro. Aqui, para mim, já foi uma entrada. Olha que movimento lindo, ó. Você pegar todo esse movimento de alta aqui, ó. Quantos pontos deu aqui, ó. Tá vendo, ó. 1.600 pontos. Então, quanto maior o tempo gráfico... Maior a taxa de acerto. Menos ruído. Você vai morder mais pontos, né? Então, é isso que eu queria falar, galera. Para você testar. Escolha uma modalidade e teste. Não pega ela, treina dois, três dias aí. Ah, tomei um estoque. Não vou mais, não. Teste por três meses, quatro meses. E aí sim você vai ter uma métrica. Aí você vai ter um parâmetro para tirar daí. Para saber se ela funciona ou não. Se você se adaptou ou não. Porque fica mudando, pulando de galho em galho, estratégia em estratégia. A galera fica procurando o indicador mágico, setup mágico. Não existe isso daí. O setup mágico é você se encontrar. Na hora que você se encontrar aí, no gráfico, tudo, nas entradas, você vai falar. Puxa vida, agora sim. Agora eu vou começar a tirar dinheiro desse negócio aqui. Então, até lá, cara. Tente, que nem eu fiz num vídeo de gerenciamento de risco. Para quem está começando, né? Sem USB aí. O nego fica quebrando a cabeça. Ai, como eu vou fazer o gerenciamento de risco com sem USB? 200? Quanto abaixo, digo, né? Em geral. Cara, não quebra a cabeça com isso, né? Não perda, não gaste suas energias com isso. Destrava. Abra sua conta e comece a operar. 0.01. Você vai começar a treinar o seu emocional, né? Porque se ficar em demo, calculando, não sei o que, não sei o que, você não vai trazer experiência nenhuma. Eu falo para a experiência própria. Vai para a conta real, para quem não tem capital, coloca 100 USB ali e sempre opere com 0.01. Para não correr risco de quebrar a conta, né? É isso que eu falo. Não adianta você querer colocar 100 dólares ali e querer tirar 100 por mês. Você pode. Isso é impossível. Mas você vai se arriscar demais, vai alavancar. E é perigoso você quebrar a sua banca. Imagina você ter que ficar injetando dinheiro aqui todo mês, sem ficar quebrando conta. Aí não dá, né, meu? Isso aqui é dólar, velho. Isso aqui é dinheiro ensuado do seu trampo. Então faça da forma correta, entendeu? Tenha paciência. Tem que ir degrau por degrau. Não tem jeito, né? Então comece pequeno, operando pequeno, trabalhando o seu emocional, pegando os pontos da entrada. Já tente se encontrar aqui nos tempos gráficos que eu acabei de citar, entendeu? Opere alguns, faça. Vê o que lhe agrada mais. Não está gostando, não está dando, muda. Mas pelo menos opere por meses, entendeu? Para testar uma estratégia, né? E a respeito de gerenciamento de risco, era isso que eu queria falar. Tem outro vídeo também no canal. Bom, não queria deixar o vídeo muito grande. Então era isso mesmo que eu queria falar, sobre o subciclo. Então sempre faça os estudos no tempo gráfico maior e depois vai para o menor e aguarde os rompimentos e vai projetando o seu subciclo. Seria uma consolidaçãozinha próxima que eu ofereço no momento. Para quem ainda não abriu conta na corretora, eu vou deixar um link da FX Primos, corretora bacana que eu estou operando aí. Muito simples, já clicando no botão, você vai abrir uma página aí e você preencheu os dados, depois envia seus documentos. Rapidinho já aprova. Se não aprovar, deixa um comentário aí comigo que eu aprovo entre em contato com o gerente de contas. Se você também não sabe como depositar ou sacar o seu capital da corretora, tem também o link da Neteller para ajudar aí. Simples, criar conta. É um outro método simples também de fazer essa transação. Aí você pode perguntar, mas não tem muitos cargos, encargos, essas coisas, taxa? Cara, não tem, cara. A Neteller, a FX Primos não cobra taxa de depósito ou saque. Então é tranquilo. Não se preocupe com isso, cara. Aprende a operar primeiro. Quando você estiver com gordura, tirando o dinheiro gordo do mercado, você começa a se preocupar com o governo, com taxa ação, esse tipo de coisa. É que esses vídeos, esse canal que eu fiz é mais voltado para a galerinha que está começando, está meio que patinando o início aí, entendeu? Mas espero ter ajudado. Se eu não citei alguma coisa que ainda fica na dúvida, deixa um comentário que eu vou tentar ajudar a todos. Deixa um like aí para dizer se está no caminho aí os vídeos, se está bacana ou se não, se está ajudando. E se inscreva no canal que em breve eu vou trazer mais vídeos para ajudar o pessoal aí com operações ao vivo aí, né? Explicando por que eu entrei, por que não. Mas voltado para a forma de como eu estou fazendo, né? Porque eu também não sou o dono da razão. Então, eu estou passando aqui o que eu tenho feito e o que tem dado certo para mim, entendeu? Então, vai acompanhando, se inscreva aí que em breve vai vir mais vídeo bacana. Eu desejo um bom dos trades a todos aí. Um grande abraço. Fui!